Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky. Galera, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o novo filme de Demo e Slayer. Onde e como assistir esse filme maravilhoso. Mas primeiro galera, eu peço pra vocês aí que não é inscrito no canal do Bucky, se inscreva e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Se você quer inscrito, verifica se o sininho está ativado porque o YouTube dá um bug às vezes e tira a ativação do sininho e você perde vídeos aqui do canal do Bucky. E minha meta de likes galera pra esse vídeo é de 100 likes e 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição galera, eu vou deixar meu grupo oficial do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre anime e também divulgar o seu conteúdo aqui do YouTube. Se você tem um canal, um TikTok, enfim, fiquem à vontade e divulgar o seu conteúdo. Claro, com moderação. Lá tem 10 ADMs para atender a todos vocês nos meus 3 grupos aqui oficial do canal do Bucky. E nisso também temos o meu Instagram pessoal, arroba on the line Gleison Rodrigues e o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky. Me segue nas minhas duas contas. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, finalmente demos o pontapé inicial para a quarta temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento dos Hashiras. E galera, o filme ele conta com 1 hora e 43 minutos de duração. E eu fiz um vídeo anterior falando que seria para maiores de 18, mas não. É para maiores de 16 anos. E com tudo isso galera, ele conta aí com a finalização do arco da Vila dos Ferreiros e inicia o arco do treinamento dos Hashiras. Esse é o filme novo de Demon Slayer. Mas temos uma peculiaridade sobre esse início do arco do treinamento dos Hashiras. Como eu já havia passado em vários vídeos para vocês, se fosse pegar todos os capítulos do mangá do arco do treinamento dos Hashiras e passasse em episódio, ele daria aí no máximo 2 ou 3 episódios cara aí fazendo algo bem, 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 digamos, bem detalhado mesmo sobre o mangá. Mas no caso galera, pelo visto vai ter cenas aí que não tivemos no mangá, que seriam não canônicos e canônicos ao mesmo tempo. Como assim, Bucky? É cenas que eles quiseram acrescentar para deixar o anime mais longo e também completar a quantidade de episódios por um splitcure ou por uma temporada, como também já expliquei para todos vocês aqui do canal. E lembrando a vocês que já teve isso em Demon Slayer. Se vocês lembram aí, teve o filme do Trem Infinito e depois do filme ele lançaria o arco aí do Distrito do Entretenimento, que demorou bastante, acho que foi um dos arcos que mais demorou aí para ser lançado de Demon Slayer, foi o Distrito do Entretenimento. E o que que acontece com tudo isso? Tivemos o filme do Trem Infinito e depois tivemos aí o primeiro splitcure da segunda temporada, que era do Trem Infinito. E o primeiro episódio, galera, ele não teve no mangá, que foi antes de Kyojuro Rengoku entrar aí no Trem Infinito. Então foi algo que não tivemos, não tinha no mangá, então é algo que não era canônico, mas era canônico ao mesmo tempo. E todos nós gostamos aí do primeiro episódio do primeiro splitcure aí da segunda temporada. E eles fizeram a mesma coisa com o treinamento dos Hashiras. Acredito que eles vão acrescentar aí em torno de três ou a quatro episódios que não tem no mangá para estar aí completando o arco do treinamento dos Hashiras. E lembrando que após o arco do treinamento dos Hashiras, inicia a batalha final de Muzan contra os caçadores de demônios, contra a corporação Demon Slayer Corps. E muitas pessoas perguntam, Bucky, onde e como assistir Demon Slayer, o novo filme? Bom, galera, atualmente só tem nos cinemas aí. No caso, galera, na minha cidade aqui tem no Cinemark, somente no Cinemark. Eu não sei se na sua cidade, se você tem aí Demon Slayer na sua cidade, aí no cinema da sua cidade, comenta aqui qual é o nome do cinema da sua cidade para todos estarem atentos. Eu procurei em aplicativos, procurei em site, no momento ainda eu não achei. Assim que eu achar, eu falo para todos vocês, não só aqui no canal, mas também, galera, lá no Instagram e também no meu grupo oficial do canal do Bucky. Então, beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu sou o Bucky, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!